Olá pessoal, mais uma vez aqui o professor André Gustavo Schaefer da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim. Nesse quarto e último vídeo dessa lista de vídeos voltados ao curso de Inteligência Artificial na Educação Básica. Então só para quem de repente está vendo esse vídeo direto e não viu os outros três, talvez esse vídeo faz parte então de um aprendizado, de uma demonstração de como se constrói, ou seja, das estruturas de programação necessárias para a construção de um neurônio artificial, sendo que os outros três vídeos anteriores são uma preparação para esse quarto vídeo, que finaliza essa sequência. Eu estava contabilizando e nem lembrava, mas eu tinha feito um quinto vídeo ainda antes desses outros quatro, mostrando o passo a passo da montagem do circuito elétrico desse neurônio artificial que controla dois LDRs, e já demonstra como pode ser feito o aprendizado através da lógica do Perceptron. E eu também vou disponibilizar, não como um vídeo em sequência, vamos dizer assim, desses quatro, afinal de contas eu em todos os vídeos falei que teria quatro, mas sim como um vídeo complementar, que na verdade é essencial também para quem não conhece, está fazendo pela primeira vez, né? E não custa relembrar que esse conteúdo que está sendo abordado aqui volta-se exclusivamente para quem nunca viu programação e tem interesse em construir alguma coisa utilizando o Arduino, utilizando a linguagem de programação do Arduino que se aproxime ou inicie o aprendizado de inteligência artificial. Então são esses e somente esses tópicos que estão sendo vistos, né? Lembrando que o foco principal é o professor da educação básica que se enquadra nesses quesitos, né? Ou seja, possivelmente nunca fez nenhum programa de computador, né? E quer entender como que a inteligência artificial, vamos dizer assim, pode ser iniciada. A questão matemática por trás, a questão da programação, a questão tecnológica, a plataforma Arduino, né? Que é tão presente, tão crescente, ultimamente tem sido, né? Então, esse é o foco principal, né? Lembrando que o professor não me interessa, pelo menos, né? Nesse curso, que ele se transforme em um desenvolvedor de IA e sim que ele consiga facilitar a apropriação de conhecimentos matemáticos, né? E de conteúdos curriculares, a facilitar a agregação disso, né? Ao aprendizado do aluno, para que o aluno tenha mais uma organicidade, vamos dizer assim, né? Ou seja, seja mais tranquila essa aproximação com a necessidade matemática que existe com a IA, com a necessidade simbólica, com a questão da programação, que na verdade é um somatório de coisinhas difíceis, se vocês concordam, né? E que, na verdade, no geral, se ele não domina ou tem muita dificuldade em dois, três aspectos desse todo, ele acaba fugindo, né? Que é o que se enfrenta hoje em dia, uma grande desistência, uma pouca procura, uma grande desistência nos cursos de ciência da computação. E aí, quando entra a IA em jogo, muitas pessoas preferem ficar em suas zonas de conforto dentro dos próprios cursos de computação, né? Então, essa que é a ideia, certo? Então, nesse último vídeo, nesse vídeo número 4, a gente vai estudar, então, alguns outros componentes, algumas outras estruturas componentes desse programa, do neurônio artificial, que é o teste condicional C, né? A estrutura C, então, C não. E outras duas coisas que a gente usa nesse programinha simplificado, que é um travamento, vamos dizer assim, quando o Arduino fica aguardando um retorno, um feedback do usuário, através de um loop while, e as macros, que são praticamente só conceitos. Então, a gente vai começar esse trabalho aqui, voltando para o programa tal qual ele tinha ficado no último vídeo. Então, nós tínhamos duas variáveis, uma variável conte, outra variável valor. A função setup, então, tinha a declaração de um pino na entrada analógica A2, né? Que era o pino LDR, que detectava, vamos dizer assim, a quantidade de luz, né? Não vou entrar em detalhes sobre a questão da quantidade, porque eu explico um pouco melhor sobre isso no próprio vídeo número 3, que nos trata de uma quantidade de iluminação, né? Vale a pena ver lá se alguém tem, vamos dizer assim, quer entender de uma maneira um pouquinho mais correta, né? Mas é usado, portanto, um pino LDR, né? Um Light Dependent Resistor. Como eu uso a console, eu estou usando essa função, né? serial.begin, taxa de transferência 9600 bits. Então, eu entro no loop e aqui eu tenho, então, a leitura desse pino número 2, né? Jogo dentro da variável valor o número entre 0 e 1023, que foi lido lá na minha porta analógica A2, certo? Incremento uma variável que parte do 0, portanto, eu posso dizer que na leitura número 1 eu tive determinado valor, que é o valor que foi guardado dentro da variável, né? Aguardo um segundo e isso se repete, né? Se repete infinitamente. Então, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar que no primeiro dos pontos, né? Que seria o teste condicional C, nada mais é do que um teste condicional que a gente faz no nosso mundo real, né? Se alguma coisa for igual a tanto, menor que tanto, maior que tanto, eu faço outra coisa, né? Ou seja, se estiver chovendo, eu fico em casa tomando chá. Se estiver fazendo sol, vou pra fora jogar bola. Mesma coisa aqui. Na verdade, o que eu vou testar? Eu vou fazer um teste em cima de qualquer coisa que eu tenha disponível. Por exemplo, no meu caso, eu vou fazer um teste em cima do conteúdo da variável valor. A variável valor guardou o conteúdo, o resultado, o número, né? Que foi retornado da leitura analógica do pino A2. Portanto, eu posso fazer o seguinte, ó. Aqui ele me informa, vamos supor, a leitura e o valor na tela, né? Eu poderia aqui embaixo, ó, antes dele trancar o processamento em um segundo, fazer um teste condicional. Por exemplo, C, e aí a gente usa a palavra em inglês IF, né? Que significa C. C, a gente atende a uma regra sintática. Ou seja, abre parênteses e fecha parênteses. E aqui do lado, pode ser ao lado ou embaixo, eu sempre gosto de explicar se a gente vai ter um comando só, vamos supor assim, qualquer comando, né? Eu vou colocar o nome desse comando ou vou chamar o nome de uma função e eu tenho que finalizar ele com um ponto vírgula, certo? Se a gente vai ter um comando só, eu não preciso utilizar delimitadores de início de bloco e fim de bloco. Isso aqui poderia estar também, eu gosto até mais de usar da seguinte maneira, ó. Apesar de ocupar mais espaço, eu gosto de deixar assim, ó. Isso pode estar na mesma linha, pode estar em linhas distintas e aí eu gosto de emparelhar. São regras de indentação, né? Como se diz, que cada um tem o seu, algumas empresas, alguns desenvolvedores utilizam as suas próprias. Quem começa a programar em linguagem Python, né? Aqui mesmo no canal tem alguns exemplos, ela é fortemente amparada por regras de indentação e que tu tem que seguir dos quatro espaços. Eu sinceramente não gostei muito disso, tá? A liberdade que se conquistou com as linguagens de programação e os compiladores, né? Que a gente já programou, eu gostava particularmente, ainda gosto, apesar de não usar mais, né? O compilador Delphi, a Borla não era muito, muito poderosa nesses aspectos, assim, da questão da depuração, né? E o compilador, enfim, de outras linguagens de programação também, se depara com uma rigidez que me remonta lá à época da programação em COBOL, né? Que tinha a questão das colunas a serem utilizadas e respeitadas. Enfim, fechando esse parêntese, aqui na linguagem do Arduino, nós podemos colocar, então, em diferentes linhas, inclusive até afastado, não precisa estar junto, tem uma liberdade bastante grande. Eu gosto de deixar assim, apesar de ocupar mais espaço. Mas eu costumo dizer o seguinte, o que eu estava falando, que era o principal, era que num teste condicional, se eu tenho um comando só, eu não precisaria ter o delimitador de início e o delimitador de fim de bloco, porque eu tenho uma coisa só a ser executada caso o resultado do teste seja verdadeiro. Eu gosto de ensinar aos alunos que sempre façam um início e fim, porque daí não fica aquela dúvida, ah, será que eu tenho que colocar aqui, não tenho que colocar, porque a gente sabe muito bem que se o resultado dessa expressão lógica for verdadeira, o que está entre o início e o fim de bloco vai ser executado. Nesse caso eu tenho um comando só, mas eu poderia ter mil, dez, mil, dois, quatro, vinte, qualquer número de comandos. Certo? Então aqui a lógica é muito simples. Se o resultado dessa expressão que eu vou colocar aqui dentro, é uma expressão lógica, matemática, for verdadeiro, o que estiver aqui vai ser feito. Certo? Então o que eu quero fazer? Vamos fazer um teste, vamos fazer uma brincadeira, vamos mostrar alguma coisa na tela. Vamos escrever assim, vamos escrever uma mensagem na tela. Serial.println, para escrever no monitor serial. println, agora vamos fazer uma coisa, vamos fazer um teste aqui, quando o valor, ou seja, vejam bem, esse valor é o conteúdo da variável valor que nós temos aqui. Quando o conteúdo da variável valor recebido da leitura da porta analógica número dois for, vamos dizer aqui, depois se qualquer coisa a gente muda, for maior que 900, vamos colocar aqui. Eu não me lembro agora, também nunca decoro, como eu falei nos outros vídeos, se esse valor vai ser quando está muito escuro ou muito claro. Se eu não me engano, da forma como a gente implementou aqui, esse valor maior que 900 daria quando tivesse muita claridade, se eu não me engano. Mas vamos fazer o teste lá depois. Qualquer coisa a gente ajusta, né? Então vamos supor, se for bastante claro, quando o número cresce, né? acima de 900, a gente vai dar uma mensagem na tela dizendo assim, ó, muita claridade. Fechou. Fechamos esse comando. Então nós temos um comando só para ser executado, se o valor lido do sensor for maior que 900. Lembrando que como ele está num looping, ele faz uma leitura a cada segundo, porque eu tenho esse travamento aqui de um segundo, portanto ele vai ficar mostrando essa informação cada vez que ele for maior que 900. Só isso, certo? Então o que acontece? O valor maior que 900 é uma afirmação. Vamos dizer assim, eu estou afirmando que o valor é maior que 900. O retorno dessa expressão lógica é que vai ser verdadeiro ou falso. Não existem outros valores possíveis. O valor é maior que 900. Se o valor lido foi 300, 300 é menor que 900. Portanto, a afirmação 300 é maior que 900 é falsa. Se isso foi falso, nada, eu não faço nada. Eu só faço isso quando a expressão lógica valor é maior que 900 for verdadeiro. Quando o valor for 950, por exemplo, 950 é sim maior que 900. Portanto, é uma afirmação que é verdadeira. E portanto, se o resultado entre parênteses da expressão lógica for verdadeiro, o que vem a seguir é feito, é executado. Ou seja, eu imprimo lá no monitor serial a expressão muita claridade. Só isso. Vou conectar a minha plaquinha aqui. Ela está idêntica, tá? A como estava antes. Vou carregar. Como tinha finalizado no vídeo anterior, nós tínhamos o sensor LDR conectado, fazendo a leitura na porta analógica número 2. Está compilando, carregando, carregado. Eu vou abrir o monitor serial. A leitura que ele está fazendo agora é 304, 301, né? Então, no final das contas foi isso mesmo. Quanto mais claro, a gente acertou, né? Podia ser que estivesse errado, a gente invertia. Quanto mais claro, maior vai ser esse número. Então, é o que eu vou fazer agora. Obviamente, como 307, 306, 308 é menor do que 900, então, ele não está exibindo. O resultado daquele teste condicional está dando falso. Ele não está exibindo na tela muita claridade. Certo? Eu vou ir abrindo a janela agora. Ele é bem sensível, né? Quando começar a passar de 1900... O que aconteceu? Começou a passar de 1900, né? Eu deixei aqui em 900, pouquinho acima de 900. Mesmo assim, ele já está mostrando muita claridade. Se eu fechar, se eu diminuir a claridade, ele para de ter muita claridade. Ok? Vou abrir bastante agora. Vamos ver quanto ele chega. 935, 942, 44... Certo? Essa que é a ideia. Então, ele fica constantemente lendo o valor do sensor e constantemente fazendo o teste condicional de qual é o valor, se o valor está acima de 900 ou não. Isso é um teste condicional. Agora, testes condicionais são amplamente utilizados. Acredito que não haja nenhum programa de computador no mundo em funcionamento que não tenha esses testes condicionais. Só que ele pode ser usado para outros propósitos. Ou seja, testando diferentes variáveis. Há uma curiosidade que eu sempre gosto de mostrar nesses casos aqui, que seria, por exemplo, agora já estamos brincando. Então, por exemplo, assim. Se em vez de... Se em vez de agora, vamos supor, fazer um teste condicional aqui e eu colocasse C3 é maior que 2, eu pergunto para vocês. 3 é maior que 2? 3 sempre é maior que 2. O computador, a unidade lógica e aritmética do processador, do microcontrolador, ela respeita as regras matemáticas. Então, eu poderia escrever aqui, verdadeiro. Ou ainda... É, verdadeiro poderia ser... Verdadeiro. Então, na verdade, isso aqui sempre vai retornar verdadeiro. E se ele retornar essa expressão lógica, retornar verdadeiro, ele sempre vai entrar dentro desse bloco de início e fim e sempre vai escrever verdadeiro na tela. Vamos fazer esse teste aí, vamos ver como é que ficaria. só para a gente ver que eu não preciso necessariamente aqui estar testando duas variáveis, ou seja lá o que for. Ctrl-Shift-M, abrir o monitor serial. Então, aqui, não interessa o valor que ele... Eu nem estou testando mais. Eu nem estou testando mais o conteúdo da variável valor que está sendo lida. Agora, eu estou usando a constante 3 em comparação com a constante 2. Estou fazendo uma outra coisa, né? Mas 3 é sempre maior que 2. Portanto, ele sempre vai retornar, vai escrever na tela verdadeiro. Certo? Vou fechar. O segundo passo, o segundo ponto que a gente poderia, então, utilizar agora para ensinar o próximo conteúdo, que seria uma estrutura sem então ser não, ela teria... Eu vou voltar à estrutura que estava antes. Valor maior que 900, muita claridade. O que a gente pode fazer, nesse caso, para explicar como funciona nessa estrutura, é da seguinte maneira. Eu posso ter um complemento para esse teste condicional C que funciona da seguinte maneira. Se o valor for maior que 900, então, ele vai escrever que tem muita claridade na tela. O que eu poderia fazer é o seguinte. Eu posso fazer dois testes condicionais. Então, agora, eu tenho a seguinte situação. Está cabendo tudo na tela agora. Estou vendo aqui. Se o valor for maior que 900, eu escrevo que tem muita claridade. E se o valor for... vamos supor menor que 300, eu escrevo que está muito escuro. Não está aparecendo tudo na tela aqui, mas foi isso que eu escrevi. Está muito escuro. Então, agora, ficaria um gap, um limbo ali, entre 300 e 900, em que ele não faria nada. Simplesmente mostraria o valor lido da variável na tela. Se estivesse menor que 300, estaria muito escuro. E se estivesse acima de 900, teria muita claridade. Isso aqui vai funcionar. Vamos ver primeiro como é que funciona. Também não demora muito. carregado. Carregado. Condor Shift M. Então, aqui. Está muito escuro, porque está abaixo de 300, conforme a gente programou. Está muito escuro. Aí, obviamente, se eu for abrindo. Então, ele está fazendo. Ficou naquele espaço entre 300 e 900, portanto, ele não escreve nada na tela. E se subir de 900, ele começa a mostrar que tem muita claridade. Vou fechar a janela. Então, aqui. Eu tenho uma estrutura que tem dois. Que tem dois. Ctrl 4, Alt F4. que tem dois testes condicionais, que são esses aqui que estão exibidos na tela. O que eu posso fazer, na verdade, isso aqui funciona normalmente. O que eu posso fazer é, em vez de utilizar, vamos supor, o programa dessa maneira, eu posso utilizar uma estrutura que tem o seguinte formato. Ou seja, se o valor for maior que 900, eu vou fazer uma coisa. Caso contrário, Else, ou seja, se não, eu vou fazer outra coisa. Então, nesse caso aqui, eu poderia realizar a determinada ação quando fosse maior que 900. E, é uma estrutura mutuamente exclusiva. Ou seja, ou eu faço isso daqui, e se isso for falso, eu vou, obrigatoriamente, fazer o que tem aqui embaixo. Na estrutura, ou seja, no bloco Else. Se não. Então, é uma coisa que pode ser utilizada. Nesse caso aqui, a gente não atenderia àquela condição de menor que 300, e como ele é mutuamente exclusiva, ou ele é maior que 900, ou ele é menor ou igual a 900. não é? Então, eu poderia colocar aqui embaixo, se essa fosse a minha necessidade, vou copiar aqui, Ctrl-C, Ctrl-V. Sei lá, a gente poderia dar uma outra mensagem aqui, ó. Sei lá, claridade normal. Veja bem agora, veja bem agora que aquele espaço entre 300 e 900 está sendo considerado aqui dentro, porque é o caso contrário, é o senão. Então, a gente pode brincar, a gente pode, conforme a nossa necessidade, usar estruturas if, se, então, senão, ou seja, se o valor for maior que 900, então eu faço isso, senão eu faço isso, combinados com outros tipos de estruturas de testes condicionais se, da forma como for, vamos dizer assim, melhor e adequado para o que a gente está precisando fazer com o nosso programa. Certo? Só vamos ver como é que funcionaria esse daqui, ó. Ctrl, U. Carregado. Ctrl, Shift, M. Então, todas as leituras que derem abaixo ou igual a 900, ele vai escrever claridade normal. Antes ele não fazia nada, né? Entre 300 e 900 ou ainda antes quando não tinha, quando só tinha o teste de C maior que 900. Quando ele ultrapassar 900, de novo, então, ele vai mostrar muita claridade acima de 900. Certo? Então, a gente pode ter estruturas, como eu falei antes, né? Programadas para resolver o problema que a gente precisa resolver. Então, dessa forma, para o Perceptron, o que a gente vai utilizar é somente isso daqui, tá? Para o nosso programa. Mas a gente poderia ter, por exemplo, a gente chama de estruturas C, então, se não aninhadas, né? Então, eu poderia ter um outro teste condicional aqui dentro. Então, poderia ser se o valor for maior do que 700 ou for maior do que é... se ele for maior do que 900, ele vai entrar aqui. Se não, né? Se o valor for maior do que 800, então, ele faz isso, vamos dizer assim. quase muita claridade, vamos dizer. Nós teríamos, né? Então, se o valor fosse maior que 900, nesse caso, ele faria isso. Mas o valor não é maior que 900, ele é outra coisa. Ou ele é 900 ou qualquer valor abaixo dele, de 0 até 900, inclusive. Não é maior. Então, nesse caso, se ele for maior que 800, então eu já sei que ele não é maior que 900, mas talvez ele seja maior que 800. Então, somente nesse caso, entre 800, né? Entre, desculpa, entre 800 e 1 até o próprio 900, talvez eu queira dar uma outra mensagem, né? Aí tu pode me perguntar, tá, mas nesse caso, não seria só eu fazer isso daqui, ó, né? Ou fazer uma combinação de uma lógica, né? se o valor for maior que 800, a gente tem outras alternativas de como fazer isso, né? Ou valor menor ou igual a 900, né? Aqui também funciona. Não seria só fazer, não seria o caso de fazer dois ifs, né? A gente não vai falar muito dessas combinações aqui de ou lógico e e lógico, tá? Porque não vem ao caso, ou talvez no curso presencial a gente faça algum exemplo, mas não aqui no vídeo para ele não ficar muito longo. Não seria o caso de fazer dois ifs, também dá, certo? Mas a questão é que mantida essa estrutura, o processamento fica mais rápido quando eu tenho C, então, se não encadeados, como a gente diz, Aninhados ou encadeados, certo? Então a gente tem liberdade. Eu mesmo, quando em conteúdos introdutórios, se os alunos, eu não obrigo eles a fazerem, ah não, mas aqui tu poderia ter usado um C, então, se não, eles estão dando os primeiros passos, assim, eu acho que complica um pouco, se eles desenvolveram uma lógica que funciona, para mim já está de bom tamanho. Depois eles vão otimizando com o passar do tempo os programas, né? Fato é que fica mais rápido em termos de execução quando tu usa, vamos dizer, essa estrutura aqui comparada com dois testes condicionais, porque ou tu faz esse teste aqui, se ele for verdadeiro, ele já não faz mais um segundo teste, enquanto que tu tem, se tu tem dois ifs em sequência, ele sempre vai fazer os dois testes, isso consome um pouquinho do processamento, tá? Às vezes é imperceptível, mas é uma forma de otimização do programa, certo? Então a gente tem liberdade de fazer uso dos testes condicionais, eles podem ou não estarem cadeados e tal, certo? Né? Por fim, vamos ver os últimos dois pontos, né? que faltam para a gente finalizar aquele conteúdo que existe na construção do neurônio artificial, que é esse ponto, esse tópico de aguardando a entrada com o while looping, que a gente vai usar esse conhecimento quando a gente faz o uso dos botões, né? Já vou explicar um pouquinho mais adiante como isso funciona. E as macros, que na verdade são apenas conceitos que a gente substitui para o código ficar um pouquinho mais claro. então eu vou partir do que nós tínhamos no nosso código anterior, esses testes condicionais aqui, eu vou tirar eles fora para a gente entender como que a gente pode brincar com aquele comando while, né? Que ele é um laço de repetição, já vou explicar um pouquinho melhor, para que seja fácil de compreender como que a gente pode usar esse laço while associado com a espera, né? por um pressionamento de um dos botões. Em outras palavras, a importância dessa compreensão é a seguinte, ó. Esse comando ou essa estrutura de repetição while, né? Que significa enquanto, ela tem a seguinte sintaxe. Enquanto alguma coisa for verdadeira, eu faço algo. Quando ela deixa de ser verdadeira, eu paro de fazer algo. Ou seja, aqui eu vou ter um comando. E aqui eu tenho o teste condicional. Então, se esse teste condicional, se o resultado dessa expressão lógica, dessa afirmação lógica for verdadeiro, eu executo o que eu tenho entre o meu início e o meu fim de bloco. Ok? Quando isso for falso, eu aborto, eu paro de executar esse comando. Nesse caso aqui, eu iria executar quando aquilo for falso, o que tem imediatamente a seguir, né? Seja na linha 21, na linha 22 do programa, né? Linha 22, linha 21 ou... e assim por diante. Então, aqui, ó. A gente pode criar a seguinte estrutura. A gente vai forçar que o processamento tranque aqui. Por que eu sei que o processamento tranca? porque é um laço de repetição. Enquanto eu não tiver uma condição que me resulte, né? Uma, vamos dizer assim, uma expressão lógica que me resulte em falso aqui, eu vou continuar preso nesse laço. Então, a exemplo do que foi dito antes, só para vocês terem uma ideia, com o teste que acabou de ser feito, né? Com o if, se eu fizer isso daqui, o que acontece? Vejam só. Enquanto o 3 for maior do que o 2, eu fico preso, vamos dizer assim, eu faço isso daqui. início de bloco, fim de bloco, ele volta o processamento para cá, testa de novo, se o 3 é maior que o 2, inicia, termina, eu não estou fazendo nada, certo? Mas aí eu pergunto para vocês, o que aconteceria nesse caso, se eu deixasse isso aqui, enquanto o 3 é maior que o 2? O processamento simplesmente iria trancar. É um looping infinito isso daqui, porque o 3 sempre é maior que o 2, o resultado dessa expressão lógica sempre vai ser verdadeiro, né? Dentro da unidade lógico-aritmética, ali do microcontrolador, dos microprocessadores, seja lá o que for. Ok? Então, nesse caso, ele nunca sairia do looping, não é isso que a gente quer. Quando a gente vai dar um retorno para dizer se o nosso perceptron fez certo ou fez errado, a gente quer que, quando a gente aperte um botão sim ou um botão não, ele saia desse looping e vá fazer o resto do processamento. Tá bom? Só vamos ver nesse caso o que aconteceria. eu vou carregar esse programa para a minha plaquinha carregado, vou abrir o monitor serial, ele vai escrever uma vez na tela, fez uma leitura, leitura 1, 171, e o que aconteceu agora? Tá trancado. Tá trancado dentro daquele looping, não tem nada para escrever na tela, não tem nada para fazer, ele tá testando se o 3 é maior que o 2. Como o 3 é sempre maior que o 2, tá dando sempre verdadeiro, ele ficou trancado em um looping infinito, ele nunca pararia de fazer isso. Eu vou abortar aqui e vou voltar para cá. No nosso caso, a gente pode fazer o seguinte agora, a gente pode fazer um teste com o próprio valor que foi lido para dentro da variável valor, que está sendo impresso na tela. Como que poderia ser isso daqui? A gente poderia dizer o seguinte, se o valor que acabou de ser lido, em torno de 170, for maior, ou seja, desculpa, se ele for menor do que 500, ele continua preso aqui dentro. Vamos pôr sem fazer nada. Teria outras formas de fazer isso também, mas essa aqui também funciona. Enquanto o valor que foi lido está sendo menor que 500, ele fica preso aqui dentro. Daí, quando ele sair, seria o ponto println, a gente pode dar uma mensagem na tela. Saiu do bloqueio, vamos chamar assim. E aí, ele segue o resto do processamento, vamos supor. Pergunto para vocês, o que aconteceria nesse caso, se deixássemos a estrutura assim? A resposta é, ele não sairia nunca. Por quê? Veja bem, mas eu quero que ele saia, eu quero que ele permaneça enquanto o valor for menor que 500, mas quando eu abrir mais a janela e o valor for maior que 500, eu quero que ele saia. Ele vai mostrar que saiu do bloqueio e vai ir para um outro estado. Quero que ele fique trancado somente quando o valor, vamos dizer assim, estiver menor que 500. O que acontece é que, uma vez que ele ficou trancado aqui dentro, o conteúdo, o valor da variável valor, nós não estamos dando oportunidade para ela mudar. Não é verdade? Porque ela entrou ali, vamos dizer, com o valor perto de 170 e não está mudando nunca. 170 sempre vai ser menor que 500. Não é verdade? Então, o que eu preciso fazer é começar. A variável valor, ela está obtendo o valor analógico, então lá do pino A2, eu tenho que dar oportunidade para ela mudar o seu valor. Ou seja, eu vou fazer uma nova leitura e aí, portanto, uma nova atribuição. ficaria mais ou menos assim. Deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo aqui. Enquanto o valor, seja ele qual for, for menor do que 500, eu entro e permaneço lendo. Permaneço lendo esse pino analógico A2, ou seja, o meu sensor LDR, para verificar qual o valor. Então, aqui vai ficar mudando. Ou seja, se eu abrir um pouquinho a janela, ele vai aumentar de 170 para 200 e assim por diante. Se eu deixar mais escuro, ele diminui. Mas, em algum momento, agora sim, pode ser que ele ultrapasse o valor 500. Quando ele ultrapassar o valor 500, o bloco de repetição termina e ele segue o processamento. Volta aqui para baixo, depois, como ele está em um looping, volta lá para cima de novo. Certo? Mas, então, agora sim, eu tenho como, vamos dizer assim, eu dou a possibilidade para ele terminar em algum momento. Vamos ver como é que funcionaria isso daqui. Vou carregar. Carregado, Ctrl, Shift, M. Então, ele vai iniciar com a leitura 166. E uma vez que ele entrou com 166, 166 é menor que 500 e ele está continuando a fazer leituras menores do que 500, porque eu não mudei a claridade aqui do quarto, ele está trancado ali dentro. Essa que é a ideia que eu queria mostrar para vocês. A gente consegue trancar o processamento até que algo que a gente queira que aconteça, aconteça. no caso do Perceptron, é o pressionamento de um botão. Então, a estrutura que a gente vai usar lá depois é exatamente essa. Enquanto o botão não for pressionado ou enquanto o botão sim não for pressionado, ele vai ficar trancado esperando que um dos dois botões seja pressionado. Certo? Então, o que acontece agora? Quando eu for abrindo a janela e a luminosidade no sensor for capturada resultar em um número maior que 500, ele vai sair dali. Vamos ver como é que funciona? Ó, saiu do bloqueio. Então, significa, ó, é claro que quando ele está dando esses valores todos, né, acima de 500, que é o que a gente colocou, ele está entrando no laço de repetição e imediatamente saindo. Porque ele entra com o valor 645, por exemplo, que já é maior que 500, então ele nem se prende naquele laço de repetição nenhuma vez. Tá legal? Quero trancar, vou escurecer de novo, ó. Foi para 169, trancou o processamento, ficou preso lá. Quando eu abrir de novo e ultrapassar 500, ele sai do bloqueio. Está em 700, 800, né? Ok? Nesse caso, então, como eu expliquei, ele está entrando no laço de repetição, mas 915 já é maior que 500. então, já resultou verdadeiro, ele sai daquele bloco imediatamente e executa a próxima instrução que é a mensagem na tela saiu do bloqueio. Certo? Então, é claro que nesse ponto, né, para não deixar o vídeo muito extenso também, eu eu vou ficar com com essa... É tudo rápido, a gente, em um curso de algoritmos, a gente usa muito mais exemplos para exemplificar os laços de repetição, existem outros tipos de laços de repetição, né? Esse aqui é o laço de repetição chamado enquanto, existem os laços para ou for, né? Os faça enquanto, ou... Então, muitos exemplos são utilizados para se fixar isso daqui, só que como o foco aqui foi mostrar diretamente o que é utilizado no programa do Perceptron, eu acabei usando esse exemplo, tá? Eu espero que tenha dado para entender mais ou menos como ele funciona e, claro, eu estou à disposição em vídeos, né? Desculpa, em comentários, em e-mail ou qualquer outro meio para fazer um esclarecimento de dúvidas, né? Para o pessoal que vai fazer o curso presencial, a gente pode usar outros exemplos também em aula. Tá legal? O último ponto que a gente vai ver, vamos deixar o programa assim, o último ponto que a gente vai ver, que estava programado então para que fosse visto nesse último vídeo, o vídeo número 4, são as macros. As macros nada mais são, elas não são necessárias, mas elas facilitam a organização do programa, né? Depende de quem trabalhou com as chamadas... Hoje não se fala mais tanto, quer dizer, pelo menos eu saí um pouco dessa área, mas uma vez falava muito nas macros do Excel, né? Então, na verdade, o Excel fazia, se eu não me engano, as macros tinham a sintaxe da linguagem Visual Basic, né? Então, na verdade, era uma linguagem de programação. De modo geral, elas sempre fizeram uso das chamadas macros que nada mais são do que... Eu me lembro disso, né? Desde a época que eu aprendi, são diretivas de pré-processamento, né? Que são convertidas na hora da compilação e que se transformam em outras coisas para facilitar o código. Por exemplo, eu poderia transformar qualquer coisa que eu tenha aqui em uma macro, vamos dizer assim, aqui, ah, mas eu não quero vir aqui no valor 500, procurar em todos, de repente eu tinha 3, 4, 10, 20 lugares no código que tinham o valor 500. Então, eu posso transformar isso aí em uma macro. Por exemplo, eu posso chamar isso aqui, ó, de valor limite. Certo? Não é uma variável. Eu vou dizer que valor limite, aqui no início, defini-lo, né? Então, a gente usa a diretiva define, né? Ou seja, vou defini-lo, ela tem que ser precedida por esse hashtag, né? Por esse joguinho da velha. Eu vou definir que valor limite, limite, exatamente escrito dessa maneira, né? Nesse camel format aqui, né? Com as letrinhas em maiúsculo, então, V e limite. Caso eu escolhi, fazia assim, poderia ser tudo em letra minúscula, qualquer jeito. E aí eu defino que é 500. Quando eu quiser, agora vamos imaginar que esse 500 aqui, eu teria, como eu falei antes, 3, 4, 10, 20 mil lugares no código com o número 500. Então, eu não faço isso, eu não vou procurar todos os lugares no código onde tem isso. Eu sempre faço a referência com esse nome. Agora eu quero mudar de 500 para 700. Eu só altero aqui em cima. Então, eu estou definindo que no código onde tiver o texto valor limite, em tempo de compilação, seja substituído pelo valor 700. Ok? Então, eu poderia usar outras coisas também. Eu poderia chamar o pino A2, por exemplo, de, eu poderia chamar de pino LDR. Ou seja, eu estou dizendo que o pino LDR equivale ao A2. Eu poderia criar uma outra macro aqui em cima. define pino LDR A2. Então, agora, o Arduino vai saber que, quando eu estou fazendo a referência pino LDR, ele tem que substituir aquele texto por A2. Então, ele vai saber que é a entrada analógica número 2. Então, essas são as macros. A gente pode usar códigos mais extensos também nas macros. São bem legais. Elas organizam bastante o código. Vamos carregar para ver como é que funciona? É o mesmo exemplo anterior, só que agora o valor limite está definido em 700, não mais em 500. Então, somente acima de 700 é que ele vai ter que desbloquear. Foi o que a gente escreveu aqui. Quando o valor for... É, exatamente. Enquanto o valor for menor, ele fica trancado. Acima de 700, portanto, agora ele desbloqueia. Vamos carregar. Carregando, carregado, Ctrl-Shift-M, leitura em 247, ficou trancado. Eu vou aumentar e vocês vão ver que logo que ele sair vai ter que estar maior que 700, porque agora o valor limite, então, que a gente definiu ali através do nome da macro foi 700, né? Saiu do bloqueio. Qual é o valor? 756, 753, 752, assim por diante. Vou fechar um pouquinho aqui. Vou fechar. Foi para 519 e trancou. Lá no caso anterior, se estivéssemos fazendo uma leitura de 520, 519, por aí, ele não trancaria, estaria fora do bloqueio. Certo? Vamos fazer só mais um teste com essa macro. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1000. Nem sei se ele chega em luminosidade maior que 1000, mas vamos fazer um teste. Salvei, Ctrl-Update. Carregando. Carregado. Ctrl-Shift-M. Então, leu 529, ficou trancado, porque ele só vai desbloquear acima de 1000. Vamos tentar aumentar a claridade aqui, ó. Eu não me lembro se ele ultrapassava 1000 naqueles testes que a gente fez. pelo visto. Pelo visto, ele não vai ultrapassar, abrindo o monitor serial. É, agora ele está fora do bloqueio, porque ele já iniciou, eu estou com a janela aberta, já iniciou em 966, ó. É o máximo de claridade que ele está pegando agora, né. Uma vez que eu baixo isso daqui, nem vai ficar muito escuro o quarto, mas, abaixo de 950, ele vai ter que bloquear, 954, 55, 52, 950, a gente conseguiu, 49, bloqueou. Só que agora ele está entrando e saindo, porque nós estamos no limite, né. Vou fechar um pouquinho mais, ele já trancou, ele ficou abaixo desse limite que a gente definiu. Então, é bem legal. Essas estruturas while, não sei se eu mencionei que a gente, a gente não usa muito esse tipo de coisa, esse tipo de, de controle assim, quem é programador, pelo menos eu não usava. Em linguagens, a gente diz em linguagens de mais alto nível, ou para aplicações para fins comerciais, porque elas são mais, não sei se em Deus se usa esse conceito, mas orientadas a eventos, né, eventos do mouse, eventos do teclado. Então, é praticamente como se elas sempre ficassem trancadas, esperando alguma ação, algum evento do usuário, da pessoa que estivesse usando. E nesse caso aqui, não, né, como a gente está sempre num loop, a gente tem que fazer uso desses recursos aqui para trancar o processamento por vezes, para forçar uma interação do usuário através dos meios, dispositivos de entrada, enfim, sejam sensores, sejam ações do próprio usuário. Certo? Então, a gente vai fazer uso disso nesse programa em função do uso dos botões. Tá legal? Espero que tenha sido claro, né, se não for, tem os meios de contato e esclarecimentos adicionais a gente pode estar vendo no curso presencial. Fico à disposição, obrigado e até o próximo.